Fala galera, hoje nós vamos iniciar a parte final da instalação do Proteus. Fala galera, beleza? Vamos iniciar então a parte final de instalação do sistema. Eu tenho aqui as pastas, continuando o vídeo passado, meu dbaccess está rodando, então eu vou lá na pasta Proteus, Proteus, Beam, AppServer. Este arquivo é o INI, é o appserver.ini do nosso servidor. Aqui já está tudo configurado, tudo certinho, não precisa alterar nada. Eu já deixei tudo certo para iniciar o sistema conforme nós fizemos na aula passada. Aqui está meu dbaccess rodando, vou colocar ele aqui para o lado. Já adiantei também a configuração da propriedade aqui do atalho do appserver, colocando menos console. Então eu vou rodar este atalho. Vou clicar aqui para abrir e vejam que ele já está em funcionamento. Tenho aqui o appserver, vou minimizar e minimizar o dbaccess. Então eu vou lá na pasta BIM de novo, Smart Client e vou executar o meu Smart Client. Lembrando que os serviços de appserver e dbaccess estão rodando em console. Depois nós vamos colocar ele para rodar com o serviço do Windows. Aqui eu vou deixar o localhost e vou trocar para a porta 2020, conforme está configurado lá no arquivo que eu deixei aqui para download na descrição do vídeo. Vou clicar em OK e vai iniciar a configuração do sistema. Aqui eu vou deixar o siga dv, tcp e vou trocar aqui lobo guará. Vou clicar em OK e o sistema vai começar a ser inicializado. Aqui o que ele está fazendo? Ele me pergunta se eu quero criar uma empresa teste, vou selecionar teste. E agora eu vou selecionar o país, Brasil, OK, e ele vai começar a criar todas as tabelas essenciais para o seu funcionamento lá no banco de dados que nós criamos no primeiro vídeo. Eu vou adiantar o vídeo aqui e volto na próxima tela que aparecer. Bem galera, depois de um tempo carregando, levou em média 30 minutos, quase 40 minutos mais ou menos, porque a máquina também não é potente, é uma máquina bem modesta, então ele demorou um pouquinho. Aqui para iniciar eu vou colocar o usuário admin e a senha eu vou deixar em branco e vou clicar em entrar. Vou deixar como está e vou clicar em entrar de novo. Bom, aqui novamente ele vai me perguntar o país, vou selecionar Brasil e vou clicar em OK. Agora ele vai carregar as SX, as tabelas estruturais do sistema. O que ele está carregando? Vai começar a carregar todas as SX, SX2, SX3, SX5, todas as tabelas essenciais para um primeiro funcionamento do sistema. Eu vou adiantar o vídeo novamente, assim que terminar eu volto. Beleza galera, SX criada. Ele pergunta aqui se eu quero cadastrar alguma moeda, eu clico em OK, sem cadastrar nada. E aqui está aberto o nosso sistema. Ele vai demorar um pouquinho para carregar o menu pela primeira vez. Aqui ele está lendo todos os menus. Está aí, menu aberto, aqui atualizações, consultas, relatórios, miscelânea. E esse é o menu do módulo ativo fixo, do módulo 01. Eu vou fechar aqui o sistema e vamos colocar os nossos serviços para rodar como serviço do Windows. Assim, toda vez que você abrir, toda vez que você ligar o seu sistema, o serviço já estará rodando e o sistema estará pronto para uso. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar esse atalho do Smart Client, botão direito, enviar para a área de trabalho. Já vou mandar ele para a área de trabalho. Depois nós vamos alterar um detalhe nele, mas vai ficar mais para frente. Eu vou abrir aqui o dbaccess.ini, o arquivo ini do nosso dbaccess. Aqui no nosso arquivo ini eu coloquei essa tag aqui, service, que é o name e o display name do serviço, que nós vamos iniciar como serviço do Windows. Após salvar eu fecho. Vou aqui no atalho do dbaccess, propriedades, e vou tirar aquele menos console que eu tinha colocado, e vou mudar para menos install. Vou clicar em aplicar e ok. Agora eu vou executar como administrador. Ele vai rodar e irá instalar o serviço no serviços.msc do Windows. Beleza? Instalação do serviço concluída. Aqui na barra de pesquisa eu vou digitar serviços e vou abrir aqui os serviços do Windows. Serviço aberto, note que está aí, dbaccess, lobo-guará. O serviço que nós criamos. Vou clicar duas vezes. Vou mudar de manual para automático. Vou clicar em iniciar. Ele irá iniciar o serviço. Serviço iniciado. Aplicar e ok. Pronto. Agora eu vou lá no proteus, proteus, bin, app server, e vou fazer a mesma coisa com o atalho do app server. Vou em propriedades, vou tirar o menos console, e vou colocar menos install. Install, aplicar e ok. Menos install, apliquei e ok. E vou executar também como administrador. Beleza, serviço instalado. Vou atualizar aqui os serviços do Windows e lá está app server. Vou fazer a mesma coisa, automático, iniciar, serviço iniciado, aplicar e ok. Beleza? Agora, será que nosso sistema abre? Vamos ver. Aqui no atalho, eu vou clicar com o botão direito, vou renomear, vou tirar esse traço atalho, deixar somente Smart Client. Botão direito novamente, propriedades. Aqui onde estava selecionado, eu vou dar um espaço, menos m. O menos m me permite abrir múltiplas sessões do Windows, aliás, múltiplas sessões do proteus. Enquanto o proteus aqui está abrindo, vamos ver se realmente ele vai abrir, ou se ele vai dar algum tipo de erro após instalado os serviços no Windows. Aqui, siga a DV, TCP, Lobo Guará. Ok. Vamos lá, sisteminha. Beleza, deu o erro que eu queria. Ele não conseguiu conectar no banco de dados. Por quê? Porque o DB Access não está vinculado a uma conta administradora do serviço. Então, eu cliquei duas vezes, vou vir aqui na aba Logon, esta conta, vou clicar em Procurar. Aqui eu vou digitar o nome do usuário do computador, no caso, o meu nome, Yuri Underline, este é meu usuário. Verificar nomes, ele achou, cliquei em OK. Vou digitar a senha de acesso a este computador, a minha senha da conta do computador, confirmar a senha, vou aplicar e clicar em OK. Vejam que ele avisa que a alteração só será efetiva após parar por completo e reiniciar o serviço. Ok. Vou parar o serviço, não vou clicar em reiniciar, vou clicar em Stop e depois vou clicar em Play novamente. Pronto. Serviço completamente reiniciado, vou iniciar o serviço da AppServer. Serviço da AppServer rodando, vamos testar o sistema novamente. Vamos lá, tem que aparecer a tela de login. Vamos lá, vamos aguardar. Tela de login, voilá! Tela de login está sendo apresentada. Então, o nosso sistema está definitivamente instalado em nossa máquina. Não precisamos fazer mais nada. Agora é só colocar aqui usuário, a senha em branco. Se você quiser criar um usuário para você, entra lá no configurador usuários. Configura um usuário para você, distribui as suas permissões. Retira permissões de alguns outros usuários que você queira criar e veja como funciona essa dinâmica do sistema. Beleza, galera? Bom, por hoje é isso. Sistema devidamente instalado. Espero que vocês tenham curtido essa série curta de três vídeos como instalar no Proteus. Se alguém teve dúvida, se você teve dúvida, qualquer dúvida, perdeu alguma coisa, falei muito rápido, mostrei muito rápido como fazer, deixe sua dúvida aqui nos comentários. O seu feedback é muito importante para a melhora dos nossos vídeos e conteúdos. Beleza, galera? Então, se você curtiu, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Beleza? Valeu! Tchau, tchau!